Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha, tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Galera, o seguinte, hoje a gente está aqui com som digital, tá? É, para mim, o menor módulo de 400 watts RMS que está tendo aí no mercado, tá? Eu vou tirar ele aqui e vou mostrar para vocês. Ó, aí, olha o tamanhozinho dele, galera. Aqui, ó, na palma da mão, ó, tá? Muito, muito, muito pequeno. Eu vou deixar aí na tela para vocês as dimensões dele, tá bom? Módulozinho bem pequeno e a Sound Digital declara que ele dá 400 watts RMS. Será que dá mesmo, galera? No manual fala que a 12.6 ele dá os 400 watts RMS. Não sei não, hein? Já vi testes aí, né? Em outros canais, pessoal testando e não deu, tá? Mas, mesmo assim, é um módulo bom, tá, galera? Vou mostrar para vocês aqui, ó, a parte dos bordes de ligação, ó. Aqui, ó, negativo, remoto, positivo da bateria e aqui dos quatro canais, tá? O legal desse módulo aqui também, ó, é que aqui, ó, as ligações são separadas, tá bom? São quatro bornes para cada lado do módulo. Não é tipo o Tarampus, o Stetson, que só tem três de cada lado, beleza? Isso aqui me agradou bastante. Do outro lado, as chaves seletoras dos crossovers, né? Ele tem crossover high pass, low pass, ou você pode deixar full range, passando todas as frequências. Chave seletora de ganho dos dois lados e as entradas RCA, tá? Então, o módulo aí, ó, muito pequenininho, galera, olha aqui, ó, na palma da mão. Quem está tendo problemas de espaço para instalar um módulo, este aqui é uma boa solução, beleza? Tá aí, ó, para mostrar para vocês o que ele tem, tá? A ação digital declara, né, que ele dá os 400, aí, ó, mas pelos testes aí que eu andei vendo, ele não deu isso tudo, tá bom? Pode ser que a 14.4 ele dê, mas 12.6 não deu. Tá aí, mas, de qualquer forma, é um módulo de qualidade boa e bem pequeno. Como eu falei, se você tem problemas de espaço, pode ser uma boa solução aí para vocês, beleza? Então tá aí, mais um videozão, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já tá ligado, dá aquela moral, deixa aquele like aí para a gente, se inscreva no canal e valeu! Tamo junto demais! Aquele abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho